Bem-vindos a mais um Bede Barbare! Bom, como eu tinha dito na minha tibiar do mês de março, esse mês só vamos ler mulheres, e a primeira é Yumpa Lahiri, e o livro é O Xará. Esse livro, eu recebi essa ediçãozinha da TAG, Experiências Literárias, em parceria com a Biblioteca Azul, essa capa linda, capa dura, a edição original deles. A Folha de Guarda também tem esses arabescos bem bonitos, em laranja, e tem aqui um carimbinho, tipo carimbinho de passaporte mesmo, chegado em Boston, e vocês já vão entender o porquê. O Xará é um romance de formação, e ele vai acompanhar o protagonista até mesmo antes do seu nascimento, não sei se dá para dizer assim, mas vamos ficar desse jeito mesmo. O livro começa com os pais dele, que é o Ashoka e a Ashima, tendo seu casamento combinado pela família na Índia. Só que o Ashoka é professor universitário, então eles, logo depois do casamento, se mudam para Boston. Chegando em Boston, eles têm a casinha deles, e decidem formar uma família. A Ashima fica grávida, então, do primeiro filho deles. E aí, como é costume na Índia, eles pedem para que a matriarca da família, na verdade o costume é a pessoa mais velha, mas nesse caso era uma mulher, para que ela escolha o nome do bebê. Só que essa carta que está vindo da Índia não chega, e aí a Ashima começa a entrar em trabalho de parto, e já no hospital, com o bebê no colo, eles não têm um nome para dar. Na Índia, é comum que o bebê tenha dois nomes. Um nome que vai ser usado oficialmente, né, na escola, no trabalho, e o nome pelo qual ele vai ser chamado pela família, pelas pessoas queridas. Então, eles acabam decidindo o seguinte, vamos escolher um nome para ele, e aí o nome que vier na carta vira o outro nome. Combinado assim, eles decidem nomear a criança Gogol, em homenagem ao Nicolai Gogol, que é um escritor que tem muita importância para o pai dele, o Ashok. O Ashok, ele sofreu um acidente de trem, e ele estava com um livro na mão, um livro de contos do Gogol. Na hora que aconteceu o acidente, meio que rasgou uma página que ficou na mão do Ashok. E na hora que estava tendo as buscas pelas pessoas e tudo mais, uma das pessoas do grupo de busca viu uma folha voando. Num espasmo, o Ashok soltou a folha e a pessoa localizou o corpo dele, ele foi salvo. Ele é manco até hoje, mas ele está vivo. Então, esse conto, o capote de Gogol, é muito importante para ele. Ele decide, então, nomear seu filho Gogol Ganguli, que também ele forma ali uma brincadeirinha, eu não me recordo agora se chama-se assonância ou alteração, porque é a repetição de consoantes. Então, se um deles é repetição de consoantes, o outro é de vogais. Não me recordo qual é qual. formando uma cacofonia ali, uma repetição de Gs. Tem quatro Gs em Gogol Ganguli. Assim como tem quatro Ks em Akaki Akakievich, que é o nome do protagonista do conto, o capote de Gogol. Então, essa criança cresce com esse nome russo, origem indiana, num país americano. E muito do livro vai ser sobre essa questão do sentimento de pertencimento. E eu acho que nós podemos dividir o livro em duas partes. Ele acaba sendo um ciclo, mas metade do ciclo seria a parte em que o Gogol não se identifica com nada, ele se sente perdido e sem o lugar a que ele pertença. E a outra parte na qual ele começa a se reconciliar com a cultura materna e paterna. Então, no começo, ele sofre muito com o bullying. O livro achar bem claro que o bullying feito com ele e com a família já era diferente. Por quê? Os pais dele, eles tinham sotaque indiano. Os pais dele tinham costumes mais fortes indianos. Então, isso era muito mais pesado com a família dele. Ele comenta que vandalizavam a caixa de correio dele, as crianças da rua. Então, já é uma questão até física, não é só psicológica. Eles chegaram a vandalizar a caixa de correio. Mas com ele, isso era mais brando. Ele também sofreu um pouco porque a mãe dele queria manter a cultura deles viva. Então, uma vez por ano, eles viajavam para Calcutá. E lá, eles tinham que se relacionar bastante com a família durante um período de tempo de estadia lá. O que acontece é que eles tinham esse contato anual com a família, uma família muito grande. Então, eles muitas vezes não lembravam o nome dos tios. Aí tinha aquelas coisas, né? Ai, filhinho, cresceu. Aquela coisa chata de reencontrar parentes há muito tempo que você não vê. E ele reclama muito dos costumes. Por exemplo, o mosquiteiro ao redor da cama, aquele hache horrível. Ele reclama de muitas coisas. O Gogol cresce e a carta nunca chega. Quando ele vai entrar na escola pela primeira vez, a família decide dar um outro nome para ele, que seria o nome oficial. E decidem colocar Nick Hill, que também se relaciona ao nome de Gogol, já que o primeiro nome de Gogol é Nicolai. Então, Nick Hill é o nome escolhido por eles. E eles apresentam o Gogol para a diretora da escola com o Nick Hill. Só que a diretora vê o pai chamando o menino de Gogol. E aí ele percebe que o menino não está acostumado com o nome novo. E aí ele vai ser chamado de Gogol na escola também. Acho que quando ele completa 18... 15 ou 18 anos, eu acho que é 18. O pai dele decide dar pra ele uma antologia de contos do Gogol com o capote dentro. Ele não explica ainda o porquê do nome, mas o menino rejeita o livro. Ele agradece, põe no instante, mas nunca vai ser lido esse livro. E ele pergunta, o pai dele pergunta, você sabe o que Dostoiévski disse de Gogol? E aí ele fala que não, né? E aí ele diz, todos nós saímos do capote de Gogol, que é uma alusão à influência de Gogol na literatura russa, russa-ucraniana, na realidade. E aí fica meio que por isso, esse episódio passa, né? Como se fosse algo desimportante. O Gogol, então, ele decide mudar o nome dele. Então, ele faz toda a parte burocrática e muda o nome dele pra Nick Hill. É irônico, né? Que ele tenha negado esse nome quando criança e depois ele decide mudar pra esse nome, porque ele acha que ele é mais socialmente aceito. Nick Hill é Nick. É um apelido bom, sabe? Tipo, ah, me chama de Nick. Não tem problema nenhum. Diferente de Gogol, como se vai chamar a pessoa, né? Então, ele acaba fazendo essa mudança. Ele faz todo o processo. Os pais dele não ficam felizes com isso, assim. Eles não vão contra, mas o livro mostra que eles não ficaram animados com a situação também. E um dia, quando o pai dele tá esperando ele voltar de trem da outra cidade onde ele cursa arquitetura, o trem dele se atrasa e o pai dele tem reavivado a memória do acidente. E ele decide que aquele dia é o dia que ele vai contar pro filho dele o que aconteceu. E ele conta a história. Quando ele conta, Gogol se sente totalmente traído porque ele não sabia disso e o pai dele deixou ele mudar de nome sem ter contado. Ele se sente bem nervoso com o pai dele, mas o pai dele releva, respira fundo e segue adiante. E, a partir daí, a gente vê essa confusão dentro da cabeça do Gogol, né? Ele não sabe. Ele odeia o nome, mas ele tinha importância. E por que ele não sabia da importância do nome dele? Depois, ele, de formado já, ele vai se relacionar com uma menina que é um relacionamento dele que se encaixa ainda na parte de não conformismo com a cultura que ele tá inserido. E essa menina, ela tem um estilo de vida totalmente oposto ao da família dele. Então, ele comenta que ele gosta muito da família dela porque eles são liberais, porque eles bebem vinho nos jantares. e ele sempre diz isso é tudo que a minha família não faria. Então, ele se apaixona, na minha visão, pela oposição das duas famílias. Né? Essa coisa de vou fazer tudo ao contrário do que os meus pais dizem. É um pouco disso. O relacionamento não dá certo. Ele vai conhecer depois uma indiana. E ele conhece a indiana pelo modo mais tradicional, mais arcaico que ele podia imaginar. Como ele conhece a indiana? A mãe dele liga pra ele e fala Ai, filho, você lembra aquela menininha que vinha aqui em casa quando a gente era, quando você era pequeno? Então, deu errado o relacionamento dela. Por que você não liga pra ela ver se ela tá bem? E aí, mais pra agradar a mãe dele, porque ele já tá numa fase mais conformista, ele acaba ligando pra menina e ele marca onde encontrar ela. No encontro, os dois veem que eles têm muito em comum e eles acabam começando a sair juntos. Os dois se apaixonam e aí eles até revelam pro outro que eles juraram nunca casar com um indiano, sabe? pra não fazer exatamente o que os pais estavam esperando. Os dois decidem, então, se casar e durante o casamento, você vê que começou uma nova fase na vida do Gogol. Ele já tinha começado essa fase quando ele aceitou sair com a menina, né? Quando ele não fugiu dela ao perceber que ele tava caindo ali no lugar comum de ano. Mas, durante o casamento, isso fica muito claro porque ele olha pro casamento, cheio de pessoas, lotado da família, ele olha pra ela e pensa, imagina como foi pros meus pais estar aqui em frente a essa família toda e olhar pra uma pessoa que vai se casar com você e que você nem conhece. Então, ele não vê mais como antiquado, como uma coisa absurda. Ele vê desse modo. Os meus pais tiveram a coragem de cumprir o dever que eles achavam que deveriam cumprir. e isso já é um jeito muito mais bonito de ver o que ele via antes como algo antigo, algo antiquado, alguma coisa absurda. Eu sei que vai ter desenvolvimento desse relacionamento, eu não vou falar muito mais. Eu tive que falar que o outro acabava porque senão eu não podia contar sobre esse. Mas esse eu vou deixar em segredo se vai ser próspero ou não. E aí ele segue a vida dele, tranquilo. Acontece alguns fatos na vida dele. Ele tem, além dos pais, ele tem a irmã Sônia e a Sônia é vista poucas vezes no livro. Ela é vista mais assim como a irmã rebelde dele, sabe? Não muito mais que isso. E aí acontecem algumas coisas no final do livro que mostram uma promessa de um Gogol que vai participar de eventos, sabe? A mãe dele é uma grande organizadora de eventos do pessoal ali que nasceu em Bengalo Ocidental e que mora nos Estados Unidos. E aí ele vai dar a entender de que ele vai herdar essa posição, essa posição de união do povo Bengali nos Estados Unidos. Acaba o livro com o resgate anterior. Ele resgata uma ideia que foi dita há muitos capítulos atrás e que você provavelmente não vai se lembrar. Eu não sou muito boa em lembrar e descobrir finais e saber o que vai acontecer. Então, eu não descobri. Então, se você é bom nisso, quem sabe, me diga aqui embaixo nos comentários se você descobriu antes. Mas na hora que eu vi que ia terminar daquele jeito, eu falei, não acredito que essa filha da puta vai me fazer chorar na última página. Literalmente, na última página eu chorei porque eu falei, não acredito que ela se lembrou disso, que ela colocou isso de volta na narrativa. E pra mim isso foi muito importante. Foi a conclusão do ciclo, foi a afirmação de que ele está em paz com o seu pertencimento, com a sua cultura, com quem ele é. E eu acho incrível. esse livro, na minha opinião, é um dos tipos de livros que eu mais gosto. É o tipo de livro em que o que acontece é o de menos. O importante é como as personagens lidam e se sentem a respeito do que está acontecendo. E isso é genial. Eu acho que isso é uma coisa muito mais difícil de fazer do que criar apenas uma trama que se segure. Uma coisa muito curiosa de se ver nesse livro é que existem muitas questões autobiográficas, muitas características autobiográficas. como, por exemplo, a Yumpa é filha de indianos nascida em Londres e criada nos Estados Unidos. Ela se considera americana porque ela foi para lá com dois anos apenas, mas ela sofreu com certeza essa questão do pertencimento. Ela tinha dois nomes, sabe? Ela via a mãe dela usando sares em casa e saia na rua e as pessoas estavam de calça jeans. Então, muitas dessas coisas podem ser até dilemas que a Yumpa levou durante a vida dela e esse livro pode ser meio que a conciliação dela, sabe? Com essa dinâmica, né? Essa dinâmica índia-Estados Unidos que ela trouxe para o Xará. Mas eu super indico esse livro. Eu gostei muito. Com certeza eu daria cinco machados para ele, mas eu ainda estou meio confusa se eu vou favoritar ele ou não. Eu não sei o quanto ele me tocou, mas, olha, muito bom. Um dos melhores livros que eu li esse ano e pode ser o começo do ano, mas não foram poucos. Uma última coisinha que eu queria falar para vocês. Me perdoem por terem falado Gogol, 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 porque eu falava Gogol e eu descobri recentemente que é Gogol, então eu estou tentando me adaptar para não ter que gravar 500 vezes e ficar tentando cortar mil vezes o vídeo. Eu preferi pedir desculpas para vocês agora no final. Então é isso. Se você gostou, se você tem algum comentário para fazer, se você já leu esse livro, comente aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, gostou da resenha, curte aqui a página porque isso ajuda muito na divulgação do canal e se inscreve para receber as próximas resenhas, inclusive se você está muito interessado na resenha que eu vou fazer de Americaná da Chimamanda Nigosia Deixe. Um beijo para vocês e até semana que vem.